Bom, domingo de manhã aqui em Hockenheim, estamos indo para a pista, hoje em dia é muito mais quente, muito mais clara do que os outros dias e a previsão é de ficar nesse calor, então a gente está otimista para a corrida, nossa performance com os pneus secos estava boa e acho que nosso carro tem uma boa conservação de pneu, então a gente está otimista para a corrida, claro que não vai ser fácil marcar pontos onde a gente está, no 14º, mas vai ser uma corrida de recuperação e a gente espera estar entre os 10 primeiros no final da corrida, com uma boa estratégia e espero marcar bons pontos hoje.